Evangelho de Marcos 6, 45 a 52 Louvai o Senhor, Jesus, todos os povos, aceito pela fé no mundo inteiro. Depois de saciar os cinco mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Bethsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subia ao monte para rezar. Ao anoitecer a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu o discípulo cansado de remar, porque o vento era contrário. Então pelas três da madrugada Jesus foi até eles.